A Frente Popular se solidariza com todos os porto-alegrenses que nos últimos dias sofreram com a enorme quantidade de chuva que caiu sobre a cidade. É verdade que chuvas com essa intensidade sempre irão causar danos acima do normal. Mas também é verdade que se as obras previstas e necessárias na cidade houvessem sido realizadas, muitas perdas e sofrimentos poderiam ser minimizados ou até evitados. Sabemos que toda a cidade foi atingida pela chuva, mas também sabemos que foi nos bairros com menos infraestrutura que o problema foi mais grave. E o problema crônico aqui é o quê? Quando chega uma chuva dessa, não tem para onde a água sair, porque os bueiros da Ponta Grossa estão todos cheios, está voltando toda a água. Mas se tivesse o mínimo de estrutura, nós não estaríamos com esse problema. Eu estou vendo meus vizinhos apavorados com água dentro de casa, a minha está quase entrando também. Será que Porto Alegre não tem dinheiro para isso? É o básico para a gente ter pelo menos um pouco de dignidade? Eu sei que vocês estão em uma situação difícil aqui, muito difícil. Cada chuva que dá, a gente não dorme, porque a gente tem medo que a água entre para dentro de casa. A gente trabalha, a gente construiu, a gente gastou, no fim vai tudo fora por água abaixo. Eu fui lá, a gente conversou com o prefeito, o prefeito disse que ia dar andamento nessa obra aqui. A obra não aconteceu, vai ficar para quando a gente está cansado. Esse prefeito aí eu até desisti, porque a gente foi lá, a gente teve reunião com ele, diz ele que a verba está na mão para fazer aqui. Eu diria que é uma simplificação, dizer que o problema é um problema da chuva, porque chuva vai chover sempre. Tem muitos lugares da cidade que chove e não alarga. Então não é uma culpa da meteorologia. Não adianta fazer as obras só naqueles bairros que já tem infraestrutura. Tem que fazer as obras também onde Porto Alegre precisa. Então, senhores políticos, o que o senhor tem para responder? Está no ar o programa do Vila, o prefeito de verdade. Tenho observado que a vida das pessoas melhorou. Melhorou porque o governo federal criou políticas sociais que afetaram positivamente os mais necessitados, que passaram a ter o que nunca tiveram antes. Mas a melhora é da porta de casa para dentro. Da porta de casa para fora, onde a prefeitura deveria atuar com competência, a vida não melhorou. Claro que a prefeitura fez algumas coisas. Não poderia ser diferente, porque o Brasil está mais rico, a cidade arrecada mais e recebe mais verbas do governo federal. Mas muito mais deveria ser feito. Com os recursos que a prefeitura dispõe para investir, poderia ter terminado as filas na saúde, todas as crianças poderiam ter vagas nas creches, a violência poderia ter diminuído na cidade, muito mais casas populares poderiam ter sido construídas e alagamentos como os que ocorrem em Porto Alegre poderiam ter sido evitados. Mas do orçamento para investimentos que a prefeitura dispõe, apenas 24% foram executados. Isto quer dizer que 3 quartos dos recursos disponíveis ficaram parados. A vida melhorou sim, mas se a prefeitura tivesse trabalhado de forma responsável e competente, era para ter melhorado muito mais. Vila, será que a saúde aqui em Porto Alegre tem jeito? Para resolver a superlotação das emergências e os problemas das filas nos postos de saúde, eu tenho quatro projetos. O teleagendamento de consultas, a abertura dos postos de saúde até as 22 horas, 300 equipes de saúde da família para cobrir 100% do atendimento às pessoas nas suas próprias casas e a construção de seis unidades de pronto-atendimento. Os recursos para realizar esses projetos virão do orçamento do município, do governo do estado e do governo federal e serão totalmente realizados nos quatro anos. Vila, eu queria saber o que tu pode fazer para melhorar a educação. O grande problema da educação básica em Porto Alegre é a falta de vagas nas creches. Vamos abrir 12 mil vagas públicas e implantar um novo modelo de convênio com as creches comunitárias para que os pais não tenham que pagar. Teremos também um computador por aluno no ensino fundamental e daremos formação continuada aos nossos professores. Vila, o sonho da casa própria é o sonho de muita gente. Tu podes realizar esse sonho? Aqui em Porto Alegre, só 5% das famílias inscritas no Minha Casa Minha Vida foram contempladas. Isso é inaceitável. Vamos enfrentar o déficit habitacional com duas medidas. Primeira, em parceria com a presidenta Dilma, iremos implantar um grande programa de regularização fundiária em Porto Alegre. Segunda, vamos construir casas e revitalizar imóveis desocupados. Serão 40 mil casas em 4 anos. Os recursos para isso virão do Minha Casa Minha Vida. Redobrado orgulho pelo passado dos nossos heróis. Os gaúchos que honram o lenço que ostentam no pescoço são legítimos representantes dos heróis do passado. Por isso, viva a vila! Viva! Quem nasce em Porto Alegre é gaúcho confirmado É Ximango Maragato, é gremista o Colorado Orgulho de ser gaúcho como uma grande família Nos une pra comemorar a epopeia farropeia Mas na hora de votar, somos unanimidade A gauchada quer o vila, um prefeito de verdade Mas na hora de escolher, prefeito pra nossa cidade Porto Alegre escolhe o vila, um prefeito de verdade Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre O prefeito tem que ter o comando da educação, da saúde e da segurança da cidade Vamos ampliar as creches comunitárias e as escolas infantis Teremos unidades básicas de saúde e delegacias de polícia em todos os bairros Teremos duas rodoviárias de ônibus da Grande Porto Alegre para retirá-los de dentro da cidade Uma junto à estação do Trenzub, no aeroporto Salgado Filho E outra junto ao campus da URGS, interligada ao aeromóvel Desafogando as ruas da nossa cidade Faremos o aeromóvel sob arroio de lúvio e as ciclovias Instalaremos a linha do Catamarã ligando o centro aos bairros Tristeza, Ipanema, Ponta Grossa, Belém Novo e Lami Com a passagem integrada aos ônibus Conheça agora o meu vice-prefeito Sou formado em administração de empresa Especialista em edificações Cursei em engenharia civil Sou músico corretor de imóveis E trabalho há mais de 30 anos na Secretaria de Planejamento Municipal Vamos planejar a cidade de Porto Alegre para 2050 Diminuir os CCs Reorganizar o horário do servidor público municipal E valorizar através de um plano de carreira justo Vamos também criar a primeira escola municipal de música e teatro de Porto Alegre Vamos juntos avançar para uma nova realidade Onde todos possam ter uma vida com mais educação, segurança e saúde Vem com a gente Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é No país, estado e município A saúde vive um verdadeiro desmonte Os governos querem jogar a responsabilidade nos ombros dos servidores O Fortunat no último período atacou a categoria Colocando uma jornada de 40 horas semanais Com registro de cartão ponto Nós desempenhávamos nossas funções em 30 horas semanais Há mais de 20 anos E essa é uma luta e uma conquista histórica dessa categoria Queremos as 30 horas para dar à população de Porto Alegre Uma melhor qualidade no atendimento Um atendimento humanizado E para isso precisamos também de condições de trabalho Os postos de saúde estão lotados A população sofre sem atendimento Os servidores estão com salários arrochados E sobrecarga de trabalho A realidade nos mostra Que a lógica da política no município É a mesma que Manoela e o PT sustentam Dinheiro para pagar juros da dívida E para garantir o lucro das empresas Sem a suspensão do pagamento da dívida com o sistema financeiro Para honrar a dívida social com a maioria do povo Será impossível resolver o caos da saúde pública Tá cansado de promessa? Bote Érico 16 Bote Érico 16 Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha Bote Érico 16 Agora é Érico 16 Desde a sua fundação O pessoal fiscaliza e denuncia a corrupção em todo o Brasil O Renan Calheiro, Sarney, Demóstenes e o Mensalão Aqui investigamos e revelamos o caixa 2 do PSDB A corrupção no Detran E o enriquecimento da governadora Ieda Nós sempre falamos a verdade Tanto é assim que o Tribunal de Justiça confirmou que nossa conduta E as nossas denúncias eram corretas Agora o Supremo Tribunal Federal está provando Que Luciana Genro e o PSOL perderam a luta contra a reforma da Previdência Porque o PT comprou votos do PP e do PTB no escândalo do Mensalão Aqui em Porto Alegre denunciamos a fraude de mais de 10 milhões de reais na saúde Durante o governo Fogaça Fortunati E exigimos a punição dos culpados Eles pegam o nosso dinheiro e colocam no bolso Em vez de melhorar a saúde, como eu estou dizendo Estão piorando, por quê? Porque o dinheiro está sendo uso indevidamente Eu tentei criar a CPI da corrupção na saúde Porque eu queria punir os responsáveis e recuperar o dinheiro desviado Quando consegui as assinaturas necessárias para a CPI O vereador Tessaro, que era da base do governo Fortunati E agora é vice da Manuela Me impediu na justiça que isso ocorresse É por isso que votar nele ou nela é trocar seis por meia dúzia Apoie a esquerda coerente Que não faz alianças espúrias Que não aceita que o dinheiro público seja roubado E nem que vá para a mão dos grandes empresários Roberto Neves Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade Caminhando pelas ruas, bate forte o coração Conversando com o povo sobre nossas eleições Nossa cidade tão linda, precisamos dar as mãos Vamos votar na Manuela nessa próxima eleição Tenha cinco, é a Manuela Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua Ser prenda, eu acho que traduz o que é o Rio Grande do Sul A tradição e a cultura gaúcha É muito bacana, tu poder retratar e não deixar se perder no tempo a tradição Esse ano a gente tem uma patrona no acampamento Farroupilha, né? Eu acho que a gente tem, assim, a mulher tem esse acolher Mulheres entram para inovar, para querer mais Mulheres não desistem Delicadeza e coragem, garra, mulher gaúcha sempre teve Andam sempre juntas É orgulho Orgulho de ser prenda Amanhã comemoramos o 20 de setembro Dia do povo gaúcho lembrar sua história de luta por mais liberdade, igualdade e humanidade Valores tão importantes que estão escritos na nossa bandeira E que sempre nos inspiraram a olhar para frente Para construir as novas revoluções do dia a dia Lembrar a nossa coragem Farroupilha Precisa inspirar a Prefeitura a enfrentar antigos problemas Com garra, determinação e esperança E assim, transportar a igualdade da nossa bandeira para a vida de todos nós Anitta Garibaldi, primeira revolucionária do Brasil Elis Regina, primeira voz gaúcha a conquistar o Brasil Dilma Rousseff, primeira presidenta da República Lilian Lemertz, primeira estrela gaúcha a brilhar no cinema e na TV Nadia Guerra, primeira a comandar o batalhão da Brigada Militar Nilza Lessa, primeira patrona da Semana Farroupilha A mulher tem na sua alma a liberdade, a igualdade e a humanidade Chegou a hora da primeira prefeita mulher Em Porto Alegre, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres São essas mulheres que sentem a dificuldade e enfrentam no cotidiano A ausência de serviços eficientes da Prefeitura São as mulheres que enfrentam as filas nos postos de saúde de madrugada São elas que muitas vezes não podem trabalhar fora Porque não tem creches para os seus filhos São elas que não dormem à noite, preocupadas se o filho volta ou não para casa E são elas que mais sentem medo ao voltarem de serviço em ruas escuras E paradas de ônibus mal iluminadas Veja o que Manuela já fez e o que ela vai fazer em Porto Alegre Como deputada, aprovou um milhão de reais para os hospitais Femina, Vila Nova e Belém Como prefeita, vai fazer o teleagendamento em toda a rede da saúde Como deputada, aprovou 2 milhões e 500 mil reais para o ensino básico em Porto Alegre Como prefeita, vai dobrar o número de vagas em educação infantil Através de convênio, onde o governo federal constrói o prédio e a prefeitura põe para funcionar Manuela foi coordenadora da bancada gaúcha E 39 milhões de reais foram aprovados para obras viárias que vão preparar a cidade para a Copa Como prefeita, vai continuar todas as obras da Copa e reorganizar o trânsito Manuela já fez muito em 3 mandatos e vai fazer muito mais nos 4 anos de prefeita Como deputada, fiz o projeto de lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres E propus a inclusão no Plano Nacional de Educação do direito à educação infantil para todas as crianças de 0 a 5 anos É esse olhar que vou levar para a prefeitura Garantir saúde, educação e segurança é construir mais igualdade entre homens e mulheres E assim, fazer uma cidade mais justa para todos Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma a nossa força para a gente brilhar Procuro sempre ouvir todos, isso é muito importante, né? Estar sempre junto com a comunidade Porque ela é mulher, é jovem e vai inovar Uma renovação com responsabilidade e com qualidade Que nem foi feito com a presidente Dilma Nós elegemos a presidenta Dilma E nós abraçamos essa mulher que diziam Que não tinha capacidade para presidir o Brasil Quando na verdade é muito firme e muito convicta do que acredita E com a Dilma, nós continuamos a mudar o nosso país Manu, Manu, Manuela Chegou a esperança Chegou a hora dela Obrigada, boa caminhada Belo comício Vocês me enchem de alegria De em pleno sábado de chuva Lotarem essa praça de vida De amor e de esperança De uma cidade melhor Obrigada Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos Nasci longe do Rio Grande Mas costumo dizer que eu sou duplamente gaúcho Por amor e por opção Por amor porque sempre lia a história gaúcha E tinha o sonho de morar em Porto Alegre Era algo que já estava em mim E um dia esse sonho se realizou Eu sou gaúcho por opção Porque eu escolhi morar aqui Formar minha família Ter meus filhos Construir minha carreira Eu vim para ficar E sempre fui muito bem recebido aqui Porto Alegre é minha casa É o meu lar Eu tenho alma farroupilha Porque eu não luto por lutar Eu luto sem abrir mão dos meus princípios Eu luto por valores que eu acredito Eu luto porque eu acho que lutando a gente consegue mudar o mundo Pelo menos o mundo ao nosso redor Eu tenho alma farroupilha Porque quem me conhece sabe que eu sou um lutador E essa luta eu estou enfrentando agora nessa eleição Uma luta contra o marasmo Contra o mesmismo Isso não combina com o hino Nem com a história Nem com o povo do Rio Grande do Sul 45! Porto Alegre sempre teve posições políticas muito claras Porto Alegre não se intimida De dar oportunidade A quem quer governar Propondo o novo Propondo o melhor Já foi assim no passado É aqui que faço política desde sempre Nas últimas eleições a presidente A cidade e o estado Deram a vitória ao PSDB Na última eleição, por exemplo Os porto-alegrenses deram a vitória a José Serra Para presidente da república Foi uma escolha e um recado político muito claro Foi um sim à política da seriedade e da eficiência Foi um não a um projeto de poder Que para se manter Não reluta em passar por cima de tudo e de todos Chegou a hora de dar mais um sim A grandes mudanças Que colocam com coragem, autonomia e competência Em Porto Alegre A pessoa em primeiro lugar Com o Vanbert 45 prefeito O PSDB apresenta uma oportunidade De marcar com mais humanidade O nosso tempo político No Rio Grande do Sul As bandeiras da revolução farroupilha Seguem as tiadas E os valores republicanos Continuam fazendo a diferença O gaúcho é livre E não abre mão de sua autonomia O gaúcho é valente E não deixa ninguém mandar no seu destino O gaúcho é posicionado E não gosta de quem fica em cima do muro O gaúcho é exigente E não se contenta com pouco O gaúcho é íntegro E não tolera corrupção nem má gestão No dia 7 de outubro Porto Alegre como capital dos gaúchos Pode reafirmar sua identidade farroupilha E dar um recado ao Estado e ao país Com o mesmo ímpeto dos nossos heróis Vamos construir um projeto de cidade Que renove a política E coloque as pessoas em primeiro lugar As pessoas em primeiro lugar Vão ter de 45 Comigo é assim até debaixo de mau tempo Eu sou Fortunati 12 na cabeça Coligação por amor a Porto Alegre 19 de setembro de 2012 Está no ar o programa Fortunati 12 Amanhã é um dia especial para nós gaúchos O 20 de setembro é a grande celebração da nossa identidade Do nosso amor pelo Rio Grande Me orgulho de ser gaúcho De fazer parte desse povo que tem uma história repleta de lutas e conquistas Me orgulho também de ter sido eleito para representar nosso Estado no Congresso Nacional Honrando os votos recebidos E mostrando que aqui se faz política com seriedade, honestidade e transparência Peço a tua confiança para realizar as propostas que venho apresentando nesta campanha E tu sabes Para um gaúcho Honrar a palavra é uma tradição Eu e tu Que amamos muito nossa cidade Tu e eu Um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos, com todos nós Um e dois pra confirmar Porto alegrou e vai Porto alegrar Vou de doze, Fortunati, melhorou e vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati, melhorou e vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Fortunati, 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 Fortunati Buenas vivente Tem a banca que já começou o programa do 12. Um programa tri-especial, porque amanhã é 20 de setembro. Um dia muito importante para a nossa cultura e tradição. Bom, se é para falar de cultura, não vai faltar assunto hoje. Porto Alegre tem uma cultura rica e diversificada. Como prefeito, trabalhei para incentivar e democratizar as suas mais variadas manifestações e levá-las a todas as regiões de Porto Alegre. Nos próximos quatro anos, vamos fazer ainda mais e melhor para a nossa cidade se manter como um dos principais polos culturais do Brasil e do Mercosul. A gente da nossa terra é talentosa. Eu quero que todo mundo participe cada vez mais da vida cultural de Porto Alegre. Como prefeito, Fortunati trabalhou para consolidar importantes espaços culturais. O Complexo Cultural Porto Seco é um exemplo. A atual gestão concluiu sete barracões do Complexo Cultural Porto Seco. O projeto das arquibancadas sofreu adequações para atender as solicitações dos carnavalescos. Porto Seco significa para nós o nosso CEP, a nossa casa. Hoje nós temos o respeito porque nós temos endereço. Os melhores barracões do país estão localizados dentro do Porto Seco. Eu gosto muito do espaço do Porto Seco porque é o único lugar no Brasil que os barracões ficam junto à pista. Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai nos apoiar porque ele é carnavalesco, ele ama e ele sabe o que a gente vive dentro do carnaval. O auditório Araújo Viana já recebeu alguns dos shows mais importantes da nossa cidade. Agora temos, com orgulho, um novo Araújo, que voltará a ser um dos espaços mais importantes de nossa cidade. Uma obra realizada através de uma forma especial de parceria público-privada. O investimento de 18 milhões de reais foi totalmente bancado pela empresa vencedora da licitação pública. Quando você entrar no novo Araújo, vai se surpreender. O espaço está um show. Tu foi o acampamento Farroupilha este ano. Mas bah, aquilo está louco de especial. Pois é, sem nenhuma grande invenção, a prefeitura melhorou as condições do acampamento para os visitantes e acampados. Tornando o evento mais seguro, confortável e culturalmente relevante. A música sempre foi uma manifestação cultural muito forte em Porto Alegre. Temos de tudo aqui. Em cada bairro da nossa cidade, alguém está fazendo uma música diferente. Durante nosso governo, em parceria com o Ministério da Cultura, inauguramos o Estúdio Geraldo Flac. Um espaço onde nossos músicos e artistas populares podem registrar seu trabalho em CD com alta qualidade. Fortunati também levou os eventos culturais aos bairros da cidade, para que mais porto-alegrenses tenham acesso a bons espetáculos. Coab é só rap. É um evento de grande porte que se encontra nesse momento. Mas já está na nona edição. E é um projeto que vem sendo apoiado desde a segunda edição pela prefeitura de Porto Alegre. Sítio 12, Coab é só rap. Vai de 12 na coligação hip-hop Fortunati. Bote 1, 2, verde para confirmar. Nós no ar. O 24 Horas de Cultura acontece em março, levando atrações culturais gratuitas a todas as regiões. Este ano, em comemoração aos 240 anos de nossa cidade, o evento teve a participação de grandes atrações nacionais. Um motivo de orgulho para todos os porto-alegrenses e que fez crescer ainda mais o público. Mais de 120 mil pessoas acompanharam as atividades. O Festival de Inverno, que fortalece nossa relação cultural com os países do Prata, na última semana de julho, já virou uma tradição da cidade. Em 2012, foi iniciada a sua descentralização, com espetáculos em diversas comunidades. Hoje, 19 de setembro, é dia do teatro. Na prefeitura, trabalhamos para valorizar os profissionais da área. E agora, estamos trabalhando para entregar um dos espaços mais ousados do país em possibilidades de encenação. É o Teatro Elis Regina, que já está em execução na Usina do Gasômetro. Um espaço que vai estimular ainda mais a criatividade dos profissionais do teatro. E desde 2005, as salas da Usina do Gasômetro e todos os espaços municipais têm uma programação à parte da área. Uma medida que valoriza o mais importante, talento. E que estimulou o surgimento de diversos novos grupos de teatro na nossa cidade. E não dá para falar em teatro sem lembrar do Porto Alegre em cena. Desde 2006, este grande evento vem sendo descentralizado. Hoje, ele já alcança as 17 regiões do orçamento participativo. E com a criação do Prêmio Braskem de Artes Cênicas, em 2007, para premiar os espetáculos teatrais e de dança produzidos aqui, a nossa comunidade artística passou a ser ainda mais valorizada. Hoje, considerado o maior e mais importante festival internacional de artes cênicas do Brasil, o Porto Alegre em cena faz parte da política cultural da Prefeitura. Isso tem que continuar. Fortunat está fazendo mais pela cultura de Porto Alegre. E vai fazer melhor nos próximos quatro anos. Por amor à cultura. Por amor à Porto Alegre. Fortunat avança na nova pesquisa Correio do Povo, Instituto Métodos e amplia a liderança. Vai para 41,9% dos votos. Na simulação do segundo turno, Fortunat vence com 49,5% dos votos. E o ranking do Instituto Ibope dos Prefeitos das Capitais confirma. Fortunat é um dos três melhores prefeitos do país. Nas ruas e nas pesquisas. É Fortunat 12. Todos nós vamos lá. É muito fácil mostrar teu amor e teu carinho por Porto Alegre. É só marcar o 1, em seguida marcar o 2 e não esquecer de confirmar. E aí tá feito. Fortunat Prefeito. Fortunat Prefeito.